O canal Se Ensinando Biologia trazendo uma aula de ecologia. A gente vai ver relações ecológicas entre os seres vivos. Espero, galera, estar contribuindo para o aprendizado de todos vocês. Tá ok? Vamos lá! Existem dois grandes tipos de relações ecológicas. As relações harmônicas e as relações desarmônicas. As relações harmônicas é quando os indivíduos que se relacionam não são prejudicados devido a esta relação. Então, eles podem ser beneficiados, os dois indivíduos, ou mais indivíduos que estiverem se relacionando, ou apenas um pode ser beneficiado e o outro não está nem aí, nem recebe nada, mas também não perde nada. Então, nas relações harmônicas, não há prejuízo para os indivíduos participantes deste tipo de relação. Nas relações desarmônicas, já há prejuízo. Pode ser, inclusive, de ambas as partes ou de uma das partes. Mas se há prejuízo para algum indivíduo, então a relação é desarmônica. Pode ser intraespecífica, quando essa relação ou as relações, seja harmônica ou desarmônica, acontece entre indivíduos da mesma espécie. Ou pode ser interespecífica, quando a relação ou as relações ocorrem entre seres de espécies distintas, de espécies diferentes. A gente vai começar vendo relações harmônicas. Começaremos a ver as relações harmônicas, vendo primeiro as de um tipo intraespecíficas. Podem ser do tipo colônia ou sociedade. A colônia se trata de uma relação entre indivíduos da mesma espécie, onde eles estão presos, unidos anatomicamente. Um exemplo aqui que eu coloquei é a caravela. Então, a caravela é formada por diversos organismos. Cada organismo desse é um pólipo. Esse pólipo é um indivíduo. Só que ele não consegue, se esse pólipo saísse daqui, ele não conseguiria sobreviver fora da caravela. Até porque, no caso da caravela, há uma organização de trabalho. O que seria essa organização? Existem grupos que são responsáveis pela captura de alimento, outro grupo pela produção de gametas, ou seja, pela reprodução. Então, nesse caso, é uma divisão de trabalho. Existem casos também que não há a divisão de trabalho, mas aí esses indivíduos estão presos anatomicamente. Por exemplo, quando uma esponja se reproduz através de brotamento, esse novo broto pode se destacar da esponja, ou não. Então, se esse broto permanece ligado à esponja, e aí vai nascendo outro broto, cada broto desse é uma esponja nova, ou seja, um ser vivo, que está preso anatomicamente. Aí, nesse caso, você tem uma colônia, vários seres da mesma espécie unidos anatomicamente. Aí pode existir a divisão de trabalho ou não. Na sociedade, acontece algo parecido com a colônia, é uma relação entre seres vivos da mesma espécie. Porém, na sociedade, os indivíduos não estão presos anatomicamente. Cada indivíduo possui uma liberdade, por exemplo, de locomoção. Aí eu posso dizer aqui, as formigas, os cupins e as abelhas são exemplos de sociedade. E lá existe uma divisão de trabalho. Algumas formigas, ou abelhas, ou cupins, têm a função de proteção, de captura de alimento, que são as operárias. Existe a rainha que vai ser responsável pela prole, por carregar, pela reprodução e pela renovação do formigueiro, da colmeia ou do cupinzal. E ainda existem os andões, ou os cupins machos e formigas machos, que são responsáveis por fecundar a rainha. Então, há essa divisão de trabalho na sociedade e difere da colônia, porque os indivíduos não são presos anatomicamente. Eles fluem de uma liberdade. Enquanto as relações harmônicas interespecíficas, entre espécies diferentes, aí existe o mutualismo, proto-cooperação, comensalismo, o inquilinismo, e aí eu vou exemplificar aqui o epifitismo. Bom, no mutualismo, a palavra mútuo, de dois, é cooperação entre duas pessoas, ou entre dois seres, nesse caso, No mutualismo, seria uma relação obrigatória, onde um ser vivo acaba dependendo do outro, e esse outro depende desse um. Não sei se vocês entenderam, e eu vou explicar. Um exemplo muito bom é o do cupim. Os animais, eles são desprovidos de enzima capaz de digerir a celulose. O cupim, como é um animal, ele não digere celulose, mas ele se alimenta de células vegetais. E as paredes de células vegetais possuem celulose. Então, como é que vai acontecer a digestão dessa matéria, da celulose, dentro do cupim? Lá, no intestino do cupim, vai existir um protozoário que é capaz de digerir a celulose. E aí, o resto da célula vegetal, porque a célula vegetal não é formada só de celulose, mas aí o restante da célula vegetal, os nutrientes presentes ali, é usado, é absorvido pelo intestino do cupim. Então, o cupim consegue obter seu alimento adequadamente devido à ação do protozoário. Se não existisse esse protozoário, o cupim morreria de fome. O mesmo aconteceria com o protozoário se o cupim deixasse de se alimentar. Então, o protozoário ganha residência e alimento do cupim e o cupim acaba sendo ajudado quanto à decomposição da celulose e favorecendo a sua nutrição alimentar. Então, nesse caso, se o cupim deixar de comer, o protozoário possivelmente morreria. E se o protozoário deixar de digerir a celulose, o cupim também morreria. Nesse caso, há uma cooperação obrigatória. Ah, um detalhe. Quando as pessoas vão falar, quando os professores vão falar de mutualismo, eles romantizam o mutualismo, dizendo que bonitinho um ajuda o outro e deixa tudo romântico. Mas, na verdade, a natureza não é tão romântica assim. Não pensem que se o cupim pudesse, se ele tivesse uma enzima que digerisse a celulose, se ele pudesse, ele rejeitaria esse protozoário com certeza. E se o protozoário não precisasse do cupim, para se alimentar, ele descartaria o cupim com certeza. Então, esse mutualismo acaba sendo obrigatório, porque os dois indivíduos, tanto o protozoário quanto o cupim, necessitam dessa associação. A proto-cooperação é um exemplo de mutualismo, só que é um mutualismo não obrigatório. Na proto-cooperação, as duas espécies que se interrelacionam são beneficiadas. As duas ganham vantagens. O que é isso? Um exemplo. O peixe palhaço, que vocês conhecem lá do Procurando Nemo, eles se escondem por entre as anêmonas. E por que isso acontece? As anêmonas, elas são capazes de produzir uma substância urpicante. Porém, os peixes palhaços, eles são imunes a essa substância. Eles não sofrem a queimação produzida por essa substância. Então, quando eles se escondem aqui, os peixes maiores que vêm atrás deles, acabam sendo urticados pelas anêmonas, que os capturam e se alimentam desses peixes. Aí, o que é que acontece aí? Está bem visível. O peixe palhaço consegue proteção nas anêmonas, enquanto que as anêmonas ganham alimento que são atraídos pelos peixes palhaços. Então, há benefício para ambas as espécies. Isso é que é a protocooperação. Outra relação é o comensalismo. E o comensalismo é um tipo de relação onde apenas um dos seres vivos se beneficia. Aqui, o exemplo que eu vou dar é o tubarão e a rêmora. A rêmora é um peixe que tem uma ventosa dorsal. E essa ventosa, ele usa para se fixar no ventre do tubarão. E aí, o tubarão vai se alimentando e os pedaços alimentares que sobram desse alimento é capturado pela rêmora. Então, a rêmora, ela obtém alimento. Porém, o tubarão nem é prejudicado, nem é beneficiado. Porque para ele, tanto faz. É resto de alimento mesmo. Ele já se alimentou, é o que sobra. Ele vai mastigando ali e vai escapando. Ele não vai fazer questão desses pedaços de alimento. Então, nem ele é beneficiado, nem ele é prejudicado. Mas a rêmora obtém alimento. Então, ela tem vantagem. Então, é isso que é o comensalismo. O inquilinismo é um tipo especial de comensalismo. Eu vou deixar cá um tipo de inquilinismo, que é o epifitismo. O que ocorre aqui? Bom, na palavra inquilinismo, vai lembrar outra palavra, que é inquilino. E é isso que acontece. Você tem uma árvore aqui, que alcança determinada altura, e outras plantas menores acabam se instalando no alto dessas árvores, a fim de obter luz para realizar a fotossíntese. Essas plantas que se instalam no alto das árvores são as plantas inquilinas, e que, nesse caso, a gente chama elas de epífitas. São as orquídeas, as bromélias. E aí, ela não causa prejuízo para a planta que fornece abrigo. Por quê? Porque a planta inquilina, ela obtém seu próprio alimento porque ela realiza a fotossíntese. Então, é por isso que é um tipo de comensalismo. Porque, lembrando, no tubarão, a rêmora não prejudica o tubarão, nem beneficia. Mas, em compensação, obtém alimento, porque se alimenta dos restos alimentares do tubarão. Aqui, no inquilinismo, ocorre algo parecido. A planta se instala no alto da árvore, porém, ela não vai se alimentar dos restos alimentares da árvore, porque não tem como. Ela não prejudica nem beneficia a árvore, mas, em compensação, consegue ser beneficiada. Ela obtém vantagem. Então, nesse caso, aliás, lembrando, quando a rêmora se instala aqui, ela se fixa no ventre do tubarão e utiliza esse artifício para viajar por longas distâncias, sem fazer esforço, e o tubarão nadando, nesse caso, a rêmora não está se alimentando. Ela está utilizando o corpo do tubarão para viajar. Nesse caso, ela é inquilina e essa relação é de inquilinismo. Tá ok? Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, postem aqui embaixo, por favor. Nas relações desarmônicas, lembrando que são aquelas onde há prejuízo para um ou até todos os indivíduos participantes da relação, tem do tipo intraspecífica e interespecífica. E, como nas relações harmônicas, eu vou iniciar pelas intraspecíficas. Que se destaca aqui o canibalismo. O canibalismo é a relação entre seres da mesma espécie, onde um indivíduo se alimenta do outro. Tá ok? Eu coloquei aqui o grilo porque os grilos, quando estão em determinada condição de estresse alimentar, eles podem devorar o indivíduo da mesma espécie, que esteja mais fragilizado. Então, isso aí também, se o grilo está se alimentando de outro grilo da mesma espécie, isto aí é canibalismo. Ah, não confundam. Existem cobras que se alimentam de outras cobras, não é? Porém, se a cobra X da espécie X, ela está se alimentando de uma cobra da espécie Y, de outra espécie, como a gente está dizendo que é cobra, as pessoas acham que é canibalismo, mas não é canibalismo. Isso aí vai ser predatismo, tá? Porque é uma cobra de uma espécie se alimentando de cobra de outra espécie. E aí não é canibalismo. Tá ok? Enfim, existem outros exemplos de canibalismo. As aranhas, que após a cópula se alimentam dos machos, o louva-a-deus. Existem vários mamíferos que, em condições de estresse, podem se alimentar dos filhotes. Então, um indivíduo se alimenta de outro, da mesma espécie, é canibalismo. Nas interespecíficas, entre espécies diferentes, existe o amensalismo. O amensalismo seria o prejuízo de uma espécie devido à eliminação de substância de outra espécie. Então, imagine aqui que seja eucalipto, tá? Essas árvores aqui sejam eucaliptos. Então, o eucalipto, ele elimina no ambiente uma substância que inibe a germinação de sementes de plantas de outras espécies. Então, aqui só vai nascer eucalipto, porque ele está eliminando uma substância que faz com que outras plantas, outras espécies de plantas, não nasçam num lugar. Então, essa liberação de substância que inibe ou que mata o outro indivíduo, que prejudica outras espécies, é o amensalismo. Aí, outro exemplo de amensalismo é a maré vermelha. No parasitismo, vale destacar a presença de dois entes, o parasita e o parasitado. O parasita, nesse caso, ele é beneficiado às custas de o parasitado, que é o prejudicado. O parasita, nesse caso aqui eu coloquei o exemplo do plasmódio, que é o causador da malária, e transmitido através da picada do mosquito do gênero anófiles, inclusive essa imagem, eu tenho esse slide explicando sobre a malária, o ciclo da malária, vocês podem ver aí. Então, o mosquito aqui, ele transmite o plasmódio, que vai cair na corrente sanguínea, e vai infectar o fígado, os hepatócitos, e depois as células vermelhas do sangue. Então, o plasmódio acaba se alimentando dessas células, das proteínas presentes ali, e, nesse caso, ele é beneficiado. Só que o parasitismo poderia se confundir com o predatismo, que é a ideia de prejudicar o indivíduo a fim de obter alimento. Porém, a intenção do parasita seria não matar o indivíduo, porque enquanto o indivíduo ali estivesse vivo, ele obteria alimento. E outra, tem outra questão. No parasitismo, a morte não é imediata. Vai acontecer várias consequências da infecção do parasita, para que ocorra a morte do indivíduo. Então, o parasitismo seria isso. Aí, existem vários tipos de parasitas. Existem os ectoparasitas, que são os parasitas externos, como, por exemplo, o carrapato, a pulga. E, usando parasitas, o plasmódio é um deles, o tripanossoma cruzi, causador da doença de Chagas, é outro. E existem diversos outros tipos de parasitas aí. No predatismo, eu coloquei aqui a imagem de um tubarão capturando uma foca, e é bem isso mesmo. O predatismo é a relação entre seres, indivíduos de espécies diferentes, onde uma espécie captura a outra para obter alimento. Então, aqui o tubarão, ele é o predador, e a foca é a presa. E aí, existem também vários exemplos. Os documentários que a gente adora assistir, de animais, sempre mostram relação de predatismo. Que a gente vê os leões capturando zebras, ou girafas, e aí os guepardos também capturando zebra, até avestruis mesmo. Então, essa relação, uma espécie é beneficiada e outra é prejudicada, porque acaba morrendo. Apesar de estar falando apenas de animais carnívoros, como exemplo de predatismo, mas o herbivorismo também é um exemplo de predatismo. Os animais herbívoros se alimentam de vegetais. No caso dos herbívoros, principalmente, nem sempre eles vão ocasionar a morte do indivíduo no qual ele se alimenta. Por exemplo, se a girafa estiver se alimentando de uma árvore, ela não ocasionará a morte dessa árvore. Mas se ela se alimenta das gramíneas, e as gramíneas são pequenos indivíduos, ela vai matar diversos indivíduos durante essa alimentação. O que eu quero dizer com isso é que o predatismo se diferencia do parasitismo porque o impacto para a presa é algo instantâneo. Mesmo que cause a morte ou não, o dano é imediato, a partir do processo de alimentação. Nos carnívoros, isso é um dano muito maior, porque na maioria das vezes vai ocasionar a morte da presa. No caso do herbivorismo, pode acontecer de só pequenas partes serem acometidas de morte. No parasitismo, o dano demora mais. Ele vai progredindo lentamente, dependendo da infecção, dependendo do parasita, pode ser até mais rápido. Mas não é um dano instantâneo, como é verificado no predatismo. Bom, gente, a minha aula fica por aqui. Eu gostaria de pedir que vocês comentassem a aula, deixassem sugestões. Qualquer dúvida, posta aí embaixo, inscrevam-se no canal. E o canal Ciência e Biologia fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E até a próxima. Tchau.